Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Montpetipoasson, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do blog. Sejam super bem-vindos para conhecer um pouquinho mais dos livros que são lidos e resenhados no Montpetipoasson. E hoje temos desenho em vídeo, depois de algum tempo sem postar nenhum vídeo no canal, eu vou falar de um livro que foi uma surpresa, uma surpresa muito positiva, até porque, vamos dizer assim, eu gostei do primeiro livro, é um livro de série e esse livro é o segundo livro. Vocês sabem que o segundo livro tem uma maldição do segundo livro, uma maldição muito bizarra e acho que 90% das séries que eu li, o segundo livro era sempre muito ruim, então eu li torcendo para que não fosse ruim, óbvio, mas ao mesmo tempo minha expectativa estava alta, eu sempre falo para vocês, gente não leiam cheio de expectativas, blá blá blá, mas o primeiro livro foi tão legal, foi tão maneiro que eu falei, gente, o segundo livro tem que ser bom e realmente ele foi muito bom, foi um dos poucos livros que, depois do meu problema de leitura, eu li ele muito rápido, eu li ele, ele chegou aqui em casa, eu li acho que em 5 ou 6 horas, sério, eu falei assim, eu fui dormir e falei, ah, acho que eu vou ler, quando eu vi, já estava no final e eu preciso terminar, preciso terminar, preciso terminar e, enfim, né, Então, eu quero falar para vocês deste livro aqui, ó, A Traidora do Trono, que é o segundo livro da série do Rebelde do Deserto, né, da Rebelde do Deserto, vou começar primeiro com essa capa bafo, essa capa bafo, aliás, a capa do outro livro, do primeiro livro, também era bafo, Era um azul maravilhoso, com uma pegada em dourado, luxo, luxo, aquela capa foi a primeira coisa que me fez querer ler esse livro, depois, quando eu li que a série se passava, né, numa pegada meio mil e uma noites, Como se fosse nos desertos, no Oriente Médio, apesar de não ser no Oriente Médio, tá, gente, a autora criou um mundo, criou um país, criou um lugar Que se assemelha aí ao que a gente teria ali no lado do Saara, né, essa coisa meio dos países ali, que são dentro do deserto e tal, tá, mas não é exatamente o ponto E aí, eu amei a capa, e quando chegou esse segundo livro, eu amei. Esse livro eu li muito rápido, que contralhou totalmente a minha maldição do segundo livro É um livro que continua com esses detalhes, né, no primeiro livro também tinha apresentação, né, de cada entrada de capítulo, enfim, continuamos com esse aqui É, atrás não tem muita coisa, mas na frente tem as informações aqui, né, atrás só tem a sinopse do segundo livro E foi um livro que eu gostei muito do que eu li, a autora, ela fez uma coisa que eu só tinha visto, eu acho que no... Com o Rick Riordan, ele é craque pra fazer isso Pra quem não leu os livros dele, ele sempre faz uma profecia que segura os 5, 6, 10 livros da série E cada livro ele fala sobre um assunto A autora fez mais ou menos isso, tá, ela não fez exatamente como o Rick Riordan, mas ela pegou essa ideia No primeiro livro ela falava da nossa protagonista, que é a Manny, né, quem era ela, por que ela queria mudar de vida A pereira é papão duro, e falava do príncipe, né, do príncipe e todo o problema que ele tinha com o pai dele De brigas, de matança, enfim, é uma história que foi explicada no primeiro livro No segundo livro, o que vai se basear é exatamente aqui na traidora do trono, né E, então assim, não é que eles não continuem brigando lá pra libertar o país Não é que nada disso não esteja acontecendo Mas o foco vai ser nesta frase aqui, tá, nesse título, vamos dizer assim Então as coisas estão acontecendo em paralelo, né, é esse pano de fundo E a gente tem esses novos personagens que estão ligados a isso Então assim, o livro vai falar, vai continuar falando dessa relação da Manny Com o título que ela ganhou no primeiro livro, isso foi muito legal, essa parte é muito engraçada É, vai falar um pouco do, vamos dizer assim, da própria história do sultão Porque eu acho que isso foi um ponto que no primeiro livro ficou explicado muito meia boca, né Tipo assim, você entende que teve uma briga, o cara matou, queria usurpar o trono e tal Mas faltou uma compreensão, e dessa vez então o sultão vai aparecer aqui no livro Ele vai dar a versão dele, e é interessante assim, apesar de você falar Cara, o cara é vilão, que não sei o que, mas é interessante Porque a autora também, ela conseguiu fazer algo que a gente pare pra pensar, né Tipo assim, não que esteja certo, mas que todos os lados, às vezes, dentro de uma guerra Eles têm uma certa razão de ser, né Vamos supor, eu brigo por uma coisa, mas você também tá brigando por uma coisa que pode estar certa Talvez não tudo pelo que você tá brigando, e não tudo pelo que eu brigo Mas alguns pontos fazem uma coerência e outros não, né Então ela mostrou um pouco isso, ela mostra a riqueza, ela mostra o luxo Afinal de contas a gente tá, né gente, tipo Mim e Manut, aquela coisa com muito ouro Né, tem essa brincadeira também dentro do livro É um livro que ela explorou muito mais a questão dos Dijins Que é um ponto muito interessante no livro dela Ela fala sobre esses seres elementais aí, que seriam meio como gêmeos E a mistura, né, quando esses seres têm relações com as humanas Os filhos, né, como vamos dizer assim, ganham superpoderes São diferenciados, são pessoas que ao mesmo tempo que são idolatradas Elas querem, vamos dizer assim, a galera acha que são demônios Acha que são pessoas do mal Então aquela coisa de cultura mesmo, que ela colocou no livro Então ela explica quem são, ela explica como é que foi feito Ela explica um pouco da cultura que ela, vamos dizer assim, que ela bebeu Pra poder escrever o livro A única coisa que eu não sei, tá, não fui procurar muito a fundo É se isso tem alguma coisa ligada ali pro lado, né, do Oriente Médio Porque a gente sabe que lá do, vamos dizer assim, de mitologia, né Cada país, cada... tem um pouco o seu A gente tem muita mitologia grega, mitologia egípcia, né, romana Que são coisas que a gente conhece, mas se você for pro lado ali da Ásia, né A gente tem a questão do Japão, fala muito dela também Fala um pouco da cultura nos países, né, tipo da Índia, da Tailândia São coisas diferenciadas, mas que se você pensar bem, jogar no, vamos dizer assim, no básico São entidades que foram criadas de acordo lá com o que você segue Que falam, que explicam a criação do mundo Então eu não sei se ela pegou de algum lugar isso e trouxe Fez modificações e trouxe pra história dela Ou se realmente existe, ela mudou só os nomes e veio pra cá, entendeu Mas ela explica bem melhor, então isso é mais legal Ela fala mais dos personagens, ela dá uma melhorada nos personagens E ela fala um pouco de dentro, vamos dizer assim, da fortaleza Ela fala um pouco de dentro do palácio Que eu acho que faltava um pouco essa visão Então esse segundo livro é um livro com muitas reviravoltas É um livro com não confie em ninguém Essa é a única dica que eu digo pra vocês assim que vão ler esse livro Porque a gente imagina mil coisas e depois a gente percebe que não é isso Mas é um livro com muita, uma leitura que é muito rápida É muito intenso, a gente quer saber de tudo São muitas coisas que modificam, muito amo e odeio E no final a gente fica ansiosíssimo para o livro 3 Que eu não sei quando vai sair, mas considerando tudo que a gente já sabe aqui no nosso país Isso deve sair no ano que vem, então teremos um ano de espera para o próximo livro dessa série, tá Então é isso, gente Se vocês leram o primeiro livro, que foi A Rebelde do Deserto Leiam esse segundo, tá Inclusive vou deixar o link aqui para o primeiro livro da série Eu super aconselho, é uma série que eu estou aconselhando para vocês Esses dois primeiros livros estão muito bacanas Leiam, vocês vão gostar, quem é fã de fantasia, quem gosta dessa pegada mil e uma noite Quem gosta de protagonistas fortes É uma ótima dica, então é isso, espero que vocês tenham gostado Essa foi a resenha de A Traidora do Trono, da Owen Hampton E eu fico por aqui, gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, dê um joinha Se inscreva no canal para vocês saberem das novidades E, claro, além do canal aqui no YouTube O blog está lá no endereço dele, né, gente Mompetipoação.com E nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram Eu espero vocês Super beijo, até a próxima Tchau, tchau